Eu queria, presidente, aproveitar esse momento para fazer uma reflexão sobre o andamento dos trabalhos na casa, mas principalmente sobre as interrupções que parecem que se tornaram corriqueiras aqui. Ontem, por conta de uma interrupção, faltando três segundos para terminar minha fala, que não foi me concedido 30 segundos, nós não votamos uma matéria porque aquela confusão se alastrou e durou mais de dez minutos. Então, o que eu queria pedir aos colegas da direita, da esquerda, que a gente tenha pelo menos o respeito à fala de cada um e de cada uma, para que a gente possa dar continuidade aos trabalhos e aprovar bons projetos nessa comissão, se é que isso é possível também, presidente. Mas eu queria aqui fazer essa reflexão sobre, primeiro, sobre o tema de ontem, sobre a anistia. Eu ia me ater a PEC 8, que é o tema tratado, mas ontem muitos deputados disseram que não houve tentativa de golpe. E aí, chamando essa reflexão, é importante se dizer que a gente vê, quando existe ou não tentativa, a partir das intenções do autor. Naquele fatídico dia, existiam faixas que pediam intervenção militar, existiam faixas que pediam a demissão dos ministros do STF. Naquele dia, as pessoas invadiram o Congresso com a intenção de tomar o poder. E foi dito aqui, ainda no dia de ontem, que o fato de não existir força naquele movimento, isso não faria com que aquele movimento fosse um movimento golpista, porque não teria força para dar um golpe. E eu chamo aos colegas dessa reflexão. Olha, uma tentativa de homicídio não necessariamente precisa da força do autor para se configurar uma tentativa. Se o assassino não tem força para apertar o gatilho, ele não deixa de ter tentado um crime contra a outra pessoa. Então, o que existiu naquele momento foi uma tentativa de golpe. E eu quero dizer aqui que eu fico com o coração partido quando eu olho essas senhoras, quando eu vejo aqui placas de liberdade ao meu esposo Jorginho. Olha, eu fico de coração partido porque muitas vezes essas senhoras não respondem pelos atos dos seus maridos, dos seus esposos. Mas eu fico ainda mais indignado, porque tem colegas que vêm aqui no microfone, na tribuna, dizer que não foi cometido crime, que isso não é crime. Mas esses colegas que falam isso, essas pessoas que falam isso, elas não estavam no dia 8 de janeiro. Essas pessoas que estavam lá, essas pessoas que estavam lá, essas pessoas foram presas, foram presas por tentativa de golpe, tentativa de golpe de Estado. Agora, esses deputados que estão aqui, eles estimularam... Eu peço para retomar o tempo, por favor. Eu peço para retomar o tempo, por favor. Isso está acontecendo novamente. Isso está acontecendo novamente. Isso está acontecendo novamente. Está acontecendo novamente. A culpa é desses colegas que estimulam, minha querida. A culpa é deles porque eles fazem discursos. Pessoal, peraí, peraí, só um minutinho. Deputada Carolina, presidente, a excelência vai permitir que isso aconteça? Eu vou pedir para a esposa do deputado... É assim. Como é que é o nome dela? É importante. Senhora, senhora. É importante. Presidente. É o clamor de uma esposa que perdeu o esposo. Essas pessoas... Ela perdeu o esposo, o tempo está congelado. Só um minutinho, só um minutinho. E é sobre isso que eu estou falando. Deputado Túlio, só um minutinho. Senhora, senhora. É, eu sei. É isso que eu vou falar. Só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho. Vou pedir para a viúva do Clezão... Viúva do Clezão se acalmar. Pede para ela tomar uma aguinha lá, um chazinho. Dá um chazinho para ela lá na CCJ. Deixa eu ser franco aqui. Essas pessoas, elas são vítimas, não do Estado. Mas são vítimas da irresponsabilidade de parlamentares que estimulam o golpe de Estado e não comparecem às manifestações. Esses deputados que vão para a imprensa, vão na tribuna falar, se manifestar, dizendo que o STF é uma corda de bandidos, como já disseram. Dizendo que o Brasil precisa de uma intervenção militar. Esses parlamentares que falam, eu tenho até dó porque essas famílias assistem esses vídeos. Essas pessoas vão protestar contra o Estado brasileiro sem saber o que estão fazendo. Agora, canalice é você usar a tribuna. Canalice é você utilizar... Canalice é você utilizar... Peraí, presidente. É que a deputada tem que ir para o portal, também queria usar o APAC. Mas eu vou ter que você ter um minuto. Pode concluir. Canalice é você utilizar a tribuna, estimular essas pessoas a protestar contra as instituições. E canalice é não ver esses deputados aqui nessas manifestações. Por que eles abandonaram essas pessoas para protestar contra o Estado brasileiro, contra as instituições? Por que eles só usam o microfone e a tribuna para falar e na hora de agir, de estimular, eles não estão lá, ao lado dessas pessoas? É isso que dá dó, presidente. Essas mulheres são vítimas. Elas são vítimas, mas não do Estado brasileiro. São vítimas das fake news, desses bolsonaristas radicais, inconsequentes, que estimulam esse tipo de prática, que estimulam. Bom, Vossa Excelência tem o direito de falar no seu tempo. No seu tempo, companheiro. No seu tempo. Respeite o tempo. Deputado Rodolfo, por gentileza. Então, presidente, o que eu queria aqui é me compadecer com essas viúvas, essas mulheres, mas entendendo que esse movimento é um movimento orquestrado e pensado por essas pessoas aqui. E olha, esse movimento, ele continua. Veja aqui, que absurdo. E agora se coloca ao lado dessas senhoras. Essa é uma casa de leis. Olha o que diz a lei. O crime, ele é considerado tentado se, após iniciada a execução, o crime não vir a se consumar por força de circunstâncias alheias. Em momento algum, as pessoas que invadiram a sede dos três poderes, chegaram e disseram, gente, passamos dos limites, vamos voltar para casa. As pessoas que invadiram, elas saíram de lá na força da lei, da polícia legislativa e dos policiais da Força Nacional. As pessoas que invadiram os três poderes, elas não saíram por vontade própria, saíram por força alheia. E existia uma tentativa de golpe. Agora, é importante que se puna principalmente as pessoas que financiaram aquele ato. E também se punam esses deputados que incentivam, estimulam essas senhoras, essas senhoras.